Neste ano, comemora-se o bicentenário da Independência do Brasil. Mas há 200 anos, será que já existiam cidades na região central do estado? Mais antigas que a Independência, Caçapava do Sul e Cruz Alta já eram povoadas. Em Caçapava, por exemplo, prédios e construções guardam a memória daquela época. O Forte Dom Pedro II é uma construção centenária localizada em uma das cidades mais antigas da região central do estado. Hoje, dezenas de pessoas cruzam pelo local que relembra parte da história do Brasil Império. Para moradores do município, como o seu José e a dona Regina, os patrimônios históricos enaltecem Caçapava do Sul. É lindo, eu acho lindo o ventinho, eu não gosto da pessoa. É bom, eu gosto, é meu caminho, eu adoro. Sempre gostei porque eu nasci aqui, não trocaria minha cidade por outra. Já a Cruz Alta teria começado a ser povoada em 1698, quando uma grande cruz de madeira foi erguida a mando de um padre jesuíta. Hoje, o monumento do marco inicial de Cruz Alta, localizado próximo a Benjamin Notch, interior do município, relembra parte da história do estado. Além disso, o professor e historiador Adriano Comissoli, ressalta que na época da independência, a região central servia como local de passagem. Para os indígenas, que eram da região das missões, os guarani missioneiros, Santa Maria estava dentro do território ancestral deles. Então, eles circulavam muito por toda essa região. Então, tudo que hoje a gente chama de missões, de fronteira oeste, de região central, para eles era meio que o pátio deles. Duas décadas antes da independência, os portugueses estão indo cada vez mais para o oeste. Então, a gente tem uma mistura de guaranias missioneiros, portugueses, os portugueses trazendo escravos africanos ou afrodescendentes. Então, a região está sendo incorporada aos domínios portugueses. E a presença de mão de obra escrava na região central, na década da independência, reflete até hoje. Diversos municípios da região possuem comunidades quilombolas, territórios centenários que remontam à história vivida há 200 anos pelos escravos negros e indígenas que eram propriedade dos portugueses. Em Caçapava do Sul, a Picada das Vassouras é reconhecido como território quilombola. No entanto, apesar da riqueza de nossa história, professores como João Henriques, de Caçapava, temem que capítulos passados se percam no tempo. Hoje a gente vem batalhando, no termo assim, para se preservar, mas precisa muito ainda, precisamos muito ainda de conscientização nossa, para nós valorizar aquele local ali, porque hoje em dia, como a máquina não está preservando.